No Jornal da Onda, as notícias de Agora são oito horas trinta e cinco minutos, cerca de quinhentos alunos concluíram o programa educacional de resistência às drogas ProERD, ministrado para as turmas de quinto ano das escolas públicas e particulares de Pinhui. A formatura foi realizada na segunda-feira dez. O ProERD é uma parceria entre a escola, a polícia e a família, contando com a imprecedível participação dos pais, que acompanham seus filhos nas realizações das diversas tarefas do programa. O objetivo é ensinar aos alunos a tomar decisões seguras e responsáveis, sendo bons cidadãos e buscando uma vida saudável, além da benéfica aproximação entre o policial militar e a comunidade. Oito horas e trinta e seis minutos, a escola professor João Menezes faz um balanço sobre os projetos realizados pela escola no ano de dois mil e dezoito e as professoras falam também sobre as matrículas para o ano de dois mil e dezenove. Vamos conferir a matéria. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. A escola estadual professor João Menezes está fazendo um balanço deste ano de dois mil e dezoito e a rádio Andoeste FM foi chamada até a escola novamente para divulgarmos os trabalhos e projetos executados pelos alunos, professores e pais. Como nos contou as educadoras Bete Lima e Laurita Guimarães, que representou a diretora Betânia e a vice-andreia, mostrando a importância da escola com a mídia e também a conexão através das mídias sociais com a comunidade. Olha, Jonathan, bom dia, né? Bom dia a todos aí da Ondaeste. Nossa escola, hoje, ela está desenvolvendo vários projetos, inúmeros projetos, né? Que estão sendo aí um sucesso. O a nossa comunidade escolar pode conferir isso aí nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, com o desenvolvimento do Proemi, que é o projeto Ensino Médio Inovador, nós tivemos cinco projetos desenvolvidos nas áreas de conhecimentos diversos, como linguagens, iniciação científica, comunicação, mídias e esses projetos todos voltados para uma melhora no ensino médio. Todos para levarem os alunos a se reconhecerem como integrantes da sociedade, como cidadãos competentes, né? Que eles são. E foram desenvolvidos por nossos professores de maneira brilhante. A Amparo, ela veio pra escola, literalmente. Então, foram diversas palestras da Amparo, do grupo Mulheres de Peito, que também está sempre nos atendendo aqui na escola, fazendo parte dos nossos projetos. É indescritível quando você vê realmente essa interação que o João Menezes tem com a comunidade escolar. Laurita Guimarães ressaltou também diversos projetos e a parceria com a Rádio Ondoeste FM, onde foi de grande importância neste ano de dois mil e dezoito e fez também seus agradecimentos. Bom dia, Jonathan, queria, bom dia aos ouvintes da cem vírgula três. Eh ressaltar aí mais eh da nossa parceria, né? Do projeto que nós tivemos aí do Proemi, eh onde os alunos visitaram os estudos da rádio, eh o Edgar veio fazer uma palestra aqui e nas eleições agora presidenciáveis pra dois mil e dezoito eh os alunos, alguns alunos auxiliaram vocês aí nas eleições, tanto dentro e fora, né? Dos estúdios e isso foi de muita valia pra eles, eles né? Eh teve um respaldo muito grande, a participação deles foi assim de grande eh conhecimento e eles ficaram assim eh encantados com tudo e perceberam a responsabilidade, né? Nessa onda aí de fake news, de notícias, apurar, né? Ver e eles gostaram muito e se Deus quiser o ano que vem estaremos juntos novamente, temos vários projetos pra dois mil e dezenove eh e falar assim que nossa escola está aberta à comunidade pra vir conhecer, vir conhecer os projetos, eh ver o que aconteceu durante o ano de dois mil e dezoito, é muito importante a família, né? Tá participando disso, aproveitar a oportunidade, agradecer eh aos nossos alunos, aos pais, porque nossa escola só existe porque tem essa parceria. Agradecer a rádio também, tem vários projetos vindo por aí e estaremos juntos novamente, tá? Muito obrigada. Bete Lima, enfatizou também o trabalho que foi feito nas escolas municipais para inserção de novos alunos e aproveitou e fez os seus agradecimentos. Olha, Jonathan, eh, nós estamos então em plena campanha de matrícula, a nossa equipe, professores e alunos visitaram durante a semana passada as escolas municipais, né? E nós estamos aqui nessa campanha de matrículas, as matrículas que começam na próxima segunda, dia dezessete de dezembro e vão até o dia vinte e um. Então, é de segunda a sexta da semana que vem, de sete da manhã às nove da noite. João Menezes está aberto, inclusive os pais, os alunos que quiserem vir conhecer as escola, a a nossa escola, nós estamos aqui de portas abertas esperando, né? Pra mostrar e a gente encerra esse ano eh com a campanha escola moderna, escola que se conecta. Então, nós convidamos todos pra conhecer o João Menezes nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, basta digitar João Menezes Pui, né? Que já vai eh acessar e nos seguir nas nossas páginas. Nós somos uma uma equipe unida, coesa, que e que corre atrás e que luta mesmo pra pela escola, que esse é o nosso objetivo. E te agradecer também, Jonathan, né? Por tá por estar sempre aqui conosco, agradecer a Onda Oeste, como a Laurita já já o fez, porque essas parcerias, o levar a escola ao nosso povo, a nossa sociedade, isso é muito importante. E a Onda Oeste que sempre abriu as portas e os microfones pra nós, nós só temos a agradecer, tá? Muito, muito obrigada mesmo. No Jornal da Onda, notícias regionais. Agora são oito horas, quarenta e dois minutos e o governo de Minas manteve para sexta-feira quatorze a reunião para se posicionar sobre o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores públicos que fizeram na terça-feira onze novo protesto na cidade administrativa. Vestindo preto, eles fizeram uma cruz de tecido e levaram pequenos caixões para os jardins da sede da administração do estado. Diante da pressão, a escala de dezembro também pode ser revista no encontro com o comitê de representantes dos sindicatos. A advocacia geral do estado informou ainda não ter sido notificada sobre uma decisão eliminada do tribunal de justiça que dá um prazo de setenta e duas horas para o executivo se posicionar sobre o benefício natalino. A manifestação na cidade administrativa é conduzida por servidores da saúde responsáveis pela administração do SUS em Minas Gerais. Do do lado de dentro do prédio com apitos, balões e roupas pretas, os servidores cantaram, olê olá se não pagarem não vamos trabalhar. Mais uma vez eles percorreram as dependências do prédio chamando os colegas para o protesto. No saguão estenderam um grande pano branco formando uma cruz. Segundo o servidor Mário Luiz de Oliveira, um dos articuladores do movimento, o protesto é em razão da demora na divulgação da escala do décimo terceiro por causa da insatisfação das datas e valores definidos para o pagamento do salário de dezembro. De acordo com ele, o executivo havia se comprometido a pagar todo o salário antes do Natal, mas a data da segunda parcela anunciada foi dia vinte e outro. Outra queixa é que o valor da primeira parcela este mês caiu de três mil para dois mil reais. É uma total falta de respeito com o servidor. As contas estão batendo a porta. Já anunciaram o IPVA, daqui a pouco vem o IPTU e estamos na expectativa de receber o salário do mês que dirá o décimo terceiro, reclamou. O grupo foi mais uma vez recebido por um subsecretário da Secretaria da Fazenda que reafirmou a reunião para sexta-feira. O assessor para relações institucionais do governo, Carlos Calazans, afirmou que as reivindicações serão discutidas na sexta-feira na mesma reunião que tratará do décimo terceiro. Ele admitiu que pode haver uma revisão da escala de dezembro. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas quarenta e quatro minutos. E agora vamos a passos. A polícia procura por criminosos que atiaram fogo contra os caixas de uma lotérica durante uma tentativa de assalto na segunda-feira, dez em passos. Pelo menos um suspeito do crime já foi preso na noite da segunda. Segundo a polícia militar, dois homens armados e usando capacetes chegaram ao local no bairro Jardim Itália e anunciaram o assalto. Funcionários correram para os fundos da lotérica e alguns clientes conseguiram fugir. Durante a ação, os homens que estavam com um galão de combustíveis colocaram fogo em alguns dos alguns dos caixas. Ainda conforme a polícia, o fogo foi controlado pelo dono do local que usou um extintor de incêndio e os criminosos fugiram sem levar nada. Com as imagens das câmaras de segurança, a polícia conseguiu chegar até um suspeito de dezoito anos que estava com a moto usada no crime. Ele contou que não participou da tentativa de assalto, mas emprestou a moto para outros dois homens por quinhentos reais. Com o jovem ainda foram apreendidos um par de botinas, uma quantia em dinheiro, um capacete, um aparelho celular, uma bucha de maconha e onze pinos de cocaína e ele foi levado para a delegacia. Ainda não há informações sobre os outros envolvidos. Oito horas e quarenta e seis minutos. Um homem de trinta e sete anos foi preso na noite da segunda-feira por roubar um carro e tentar manter um casal em cárcere privado em Pará de Minas. Um suspeito de participar dos crimes está foragido. Segundo a polícia militar, o casal, um homem de quarenta e seis e a mulher de quarenta e nove, relatou que eles passavam de carro pela pelo bairro Castelo Branco quando os suspeitos abriram a porta do veículo e tentaram abordá-los. O casal conseguiu fugir e acionar a polícia. O carro ocupado pelos dois homens foi avistado pelos militares ainda no bairro Castelo Branco e houve uma perseguição policial na praça Frei Concórdio, próximo ao bairro São Francisco. Um deles foi preso, mas o outro conseguiu fugir. Com ele, a polícia militar apreendeu uma chave Misha, geralmente usada para roubar veículos e um celular. A polícia constatou que o carro usado por eles foi roubado em Belo Horizonte e estava com a placa adulterada. Dentro do carro foi encontrado uma réplica de arma de fogo, além de um explosivo que foi detonado por uma equipe do batalhão de operações especiais BOP de Belo Horizonte. Agora são oito horas quarenta e sete minutos, confira agora a cotação do mercado agropecuário. Nesta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado, AP Agrícola ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e quarenta e sete acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura a sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e vinte e cinco reais. A saca de milho sessenta quilos é vendida em Buritiz a trinta e dois e setenta e dois. O feijão carioquinha é cotado em Avalê. São Paulo a cento e quarenta e quatro e cinquenta e seis. Arroba do Boi Gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e quatro reais. As informações são do site Agrolink. Participe do nosso jornalismo, mande sua mensagem curta de voz ou vídeo. Você pode filmar o que está acontecendo em sua rua e em seu bairro. Se preferir, mande um seu questionamento sobre os assuntos do jornal, enviando suas sugestões, críticas e elogios. Não se esqueça, diga seu nome completo e de que bairro ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Agora são oito horas quarenta e oito minutos. Em alegações finais, o Ministério Público Federal no Paraná aponta que há farta prova documental de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era proprietário de fato e possuidor do sítio de Atibaia. O documento de trezentas e sessenta e seis páginas subscrito por doze procuradores da república que integram a força tarefa da operação Lava Jato reitera o pedido de mais uma condenação do petista. Lula está preso desde sete de abril, seteciado a doze anos e um mês de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. O petista nega ser o dono do sítio. Os variados elementos de prova comprovam que Lula atuava como proprietário de fato e possuidor do sítio de Atibaia e nessa condição Fernando Bittar autorizou e se envolveu na realização de obras ocultas e escondidas para Lula realizadas no sítio por Bunlay, Odebrecht e OAS, afirma a Lava Jato. A Lava Jato afirma que o sítio passou por três reformas, uma sob comando do petista José Carlos Bunlay no valor de cento e cinquenta mil, outra da Odebrecht de setecentos mil e uma terceira reforma na cozinha pela AOS de cento e setenta mil em um total de um vírgula zero dois milhão. Em interrogatório Bunlay declarou não ter pago nenhum real nas obras. O sítio de Atibaia está em nome do empresário Fernando Bittar, filho de Jacob Bittar, amigo de longa data do ex-presidente. Segundo a Lava Jato, o empresário franqueou a Lula e família a oportunidade de utilizarem o sítio de Atibaia da forma que melhor entendessem. Tal circunstância empréstimo da propriedade por Fernando Bittar, a Lula e Marisa para usarem como lhe provessem, como afirma a denúncia de que sem prejuízo de Fernando Bittar exercer atributos da propriedade, entre eles usar e gozar. Lula e Marisa Letícia atuavam e utilizavam o local também como proprietários, ou seja, portavam-se como proprietários de fato e possuidores do sítio de Atibaia. Em nota, a defesa do ex- presidente Lula afirmou, nas trezentas e sessenta e seis páginas escritas pelos procuradores, não há indicação de qualquer prova da culpa de Lula, mas apenas ilações baseadas em afirmações de delatores que ganharam a liberdade e receberam outros generosos benefícios do Ministério Público. O documento também omite as provas de inocência de Lula, como por exemplo, ao deixar de citar perícia feita por sua defesa no sistema de contabilidade paralela da Odebrecht, que comprovou que os valores que a acusação tenta vincular ao ex-presidente, na verdade foram sacados em benefício de um alto executivo daquele grupo empresarial. Lula não é o proprietário do sítio e tampouco praticou qualquer crime. Onda Oeste FM. Está chegando um upgrade mais. Com mais sinal. É isso mesmo, a onda vai chegar mais longe. Um ano combinado de novidades. Vem aí mais tecnologia, investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais, mais pra você. Hashtag eu tô na onda, vem com a gente. Onda Oeste. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas cinquenta e três minutos, vamos conferir agora a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, doze de dezembro, a previsão para Pimui região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pacadas de chuva, tarde, à noite, a probabilidade é de cinco milímetros de chuva, a temperatura varia entre dezenove e trinta graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta a noventa e sete por cento e as informações são do site Clima Tempo. Oito horas cinquenta e quatro minutos e a sua participação no Jornal da Onda é muito importante, mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na sua cidade. Ligue o mande um WhatsApp para o nove nove oito dezesseis dez zero três. Repetindo, trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. A gente volta amanhã e contamos com a sua participação e audiência. Um bom dia a todos, bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli, bom dia a todos e até amanhã. Jornal da Onda. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Obrigado.